Depois de você acordar Eu acordado já não sou mais como antes Porque antes era eu só com os meus Pois de você sonhar já não é mais o mesmo Depois de você sonhar já não é mais o mesmo Eu sonhando já não sou mais como antes Porque antes era eu só com os meus Carneiro Depois de você dormir já não é mais o mesmo Depois de você dormir já não é mais o mesmo Na beira do colchão já não sou mais como antes Porque antes era eu só com os meus Agora com você Minha cama sonha e dança como nunca Agora com você Minha alma sonha e dança como nunca Nós dois deitados Dormindo enroscados Suados em você E os nossos Tramisseiros Agora com você O quarto é um pedaço Do céu e do espaço E nós perdemos Agora com você Agora sem você Agora sem você Tudo grita e fica O mais imenso A cantar Nós somos a revolução Que baile sua cabeça Só em Vejo você sem falar E assim diz Mas E assim diz